Esse vídeo vai pra você que tá pensando em existir, pra você que acha que nunca vai ter, nunca vai ser Pra você que sempre foi o menino da nota vermelha, sempre foi o cara que tirou nota ruim, sempre foi o menos favorecido Nunca foi o mais bonito da sala, nunca foi nada melhor, esse sou eu Esse vídeo vai pra você que se inspira em mim, que tem a mesma sensação que eu tinha lá atrás Com 15 anos, eu era o cara mais doado da escola, o mais burro, o mais sem noção do mundo E o cara que achava que nunca ia ter nada, e sempre o meu vizinho ia ser melhor, sempre o meu aluno que tava do lado ia ser melhor Esse vídeo vai pra você, compartilha esse vídeo aí no seu Facebook, pra você que venceu, pra você que quer vencer E pra você que se motivou com ele, mano, fideliza no like aí, fala Esse vídeo vai pra você, eu sonhei, tá aqui ó, eu sonhei pisar aqui Corri atrás, tirei meu visto, trabalhei, trabalho, vim de Nova York, tô em Miami, vou pra Orlando, vou pra Califórnia, tô de Uros Tamo de Uros aqui ó, tamo de Lamborghini Alguns patetas vão falar, pô, é alugada, tamo felas, o proprietário deixou com a gente, moral Eu nunca ia ter um carro desse, nem pra lavar eu ia conseguir, mas tamo aqui Tem oportunidade de dar uma voltinha de Uros, na gringa, em Miami Como minha vida mudou e arrasta pra cima, é isso, aquilo não é, brother, não é A vida não é arrasta pra cima que vai mudar tua vida, não é robozinho, não é isso ou aquilo, brother A vida que vai mudar é você, mano A minha vida mudou porque eu quis mudar, porque eu olhei pro meu lado e falei Mano, eu não aceito mais ser essa pessoa, eu não aceito mais não ter dinheiro pra um tênis Um dia, eu tinha 10, 12 anos e falei Mãe, eu quero um tênis, vamos lá comprar Eu vi no olhar da minha mãe a tristeza de não poder comprar o tênis que eu queria Desde então, eu nunca indaguei Com 17, 16 anos, no Natal, eu peguei um tênis empestado De um amigo pra usar, pra me sentir bem Minha mãe foi o pior dia da minha mãe, minha mãe chorou igual uma criança Porque ela falou, filho, eu não te ensinei a ser assim Eu não te ensinei a ser o que você não é Se a mãe não tem, nossa, vou até chorar Se a mãe não tem dinheiro de dar uma condição de dar um tênis bonito pra você Não seja o que você não é, meu filho Usa o tênis que você tem Usa o tênis, o chinelinho que você tem Usa a roupa que você tem Porque a mãe deu de coração, trabalhou muito, por sinal Pra te proporcionar o que você tem, meu filho Mano, depois daquele dia, minha vida mudou, Fela Mudou Eu falei, só você quem eu sou E a partir de então, minha vida mudou Depois que eu larguei meu trabalho pra viver da minha rede social Falei, mano, eu não aceito mais o que o mundo me proporciona Eu não aceito mais o vinho que tá me dando Não, eu não aceito mais isso Eu quero mais Eu quero mais Só que pra ter esse mais, Fela Não é um arrasta pra cima que vai mudar a tua vida Não é Você se inspirando no teu guru No outro, no outro, no outro No criptomoeda Não, não é, brother A sua vida vai mudar a partir do momento que você acreditar em você A sua vida vai mudar a partir do momento que você não Não aceitar mais ser quem você é Sua vida vai mudar depois que você eliminar Pessoas que não te agregam na tua vida Tua vida vai mudar a partir do momento que você andar Com pessoas que querem andar Que querem tá aqui na gringa Que querem tá dando um rolezinho de olho Que querem tá trabalhando Que querem tá dormindo honestamente com dinheirinho sobrando Dinheiro não é melhor E maior dádiva da vida não Não, pelo contrário Mas minha mãe, quando eu falava Filho Eu quero um futuro melhor pra você Estuda Sua professora, quando eu falava Estuda Sabe o que ela tava dizendo pra você? Trabalha pra você ter dinheiro, irmão Trabalha Resumo era esse Então hoje O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo Mas Se você for ver O mundo inteiro precisa de dinheiro Precisa trabalhar Precisa ser alguém na vida Então muda, irmão Você não precisa viver pelo maldito dinheiro Óbvio que não Mas ser honesto Trabalhar com o que ama e monetizar isso É tranquilo Faça isso Muda Não aceita mais ser o que você não é Não aceita mais você ir na loja E não poder comprar Não aceita mais você não poder comer Aquele sanduba que você quer Não aceita mais você ver Só os outros viajando E você não Não aceita mais você Ficar vendo a vida dos outros A vida de todas as pessoas Não é fácil As pessoas te vendem ilusão Com a raça pra cima Ah, quer ter minha vida? Vem e arrasta pra cima Não, não é assim Trabalhe duro Faça isso e aquilo E isso e aquilo E talvez você vai conseguir Sabe, fellas? Fui com muita luta Com muito E eu não tô vendendo a raça pra cima não Só quero que você compartilhe esse vídeo aí Pra mostrar que eu pude Eu fiz Eu tô aqui Do meu jeito Com a minha fala Com meus erros de português Com as minhas notas vermelhas em física Com as minhas notas vermelhas em química Com os fora que eu levei Com o tênis que eu não tinha Eu cheguei aqui, porra Eu tô aqui, caralho E eu quero mudar a sua vida também Não com a raça pra cima Não com venda de ilusão Não com venda de nada, brother Só quero que vocês estejam junto Comenta e muda a vida Uma pessoa que mudou a vida O mundo é melhor Imagina você mudando a vida De várias e várias e várias Pessoas contaminando as pessoas Que estão ao teu redor Se afastando de pessoas Que não agregam em nada, mano Deixa o like Compartilha esse vídeo Mil compartilhamentos Porque merece Um vídeo legal Um vídeo na gringa Tamo de urus, mano Tamo de urus na gringa, fella Tamo de lambo 2021 De quem é tu, brother? Deixou com a gente Mas por quê? Porque, mano Nós chegou num patamar Onde a galera quer estar com a gente Quer se envolver com a gente Porque a gente é uma pessoa do bem Honesta, trabalha E tem um know-how Então vamos lutar por isso, fella Vamos lutar por isso Se afasta de pessoas Se afasta de falsos amigos E se une a pessoas Que querem o mesmo objetivo que você, mano Você pode Não cai a ilusão de arrasta pra cima Não cai a ilusão disso ou daquilo Trabalha, é duro, irmão Não é fácil É suor É você apanhando É você levando porrada De tudo quanto é jeito Pra sobreviver, fella Marcha, mano Eu quero um dia você aqui Eu quero um dia você realizando os seus sonhos Viajando pra onde você quer Andando no carro que você quer Com as amizades que você quer Esse é meu amigo, Zub 13 anos de gringa Tá com a gente, parceiro Tem que se aliar A pessoas que querem o mesmo objetivo Parceiro Pai de família Tá com a gente 13 anos de gringa E tô na casa dele, fella Se une a pessoas que querem o mesmo objetivo Deixa o like Compartilha, meu compartilhamento